Amigo, quebra um galho pra nós, faltou um, joga essa, beleza, jogamos, jogamos sim, bora, bora Ah, faltou um, tá, tá, beleza, bora, bora, bora Ei, parceiro, ô, parceiro, tudo junto aí, tudo junto aí em cima, ó, quer um galho pra nós, tá faltando um, tá faltando um Tá faltando gente? Vem, vem, tá faltando um cara, quebra aí, tá, beleza, eu vou, eu vou, tá, bora, bora Boa Ei, amigo, quer um galho pra nós aqui, falta um cara pra jogar Ah, tá, tá faltando gente? Sim, vem jogar com nós aí Tá, tá, jogamos, jogamos Oi, e aí, moleiro, como é que tá, meu parceiro? O que que anda fazendo da vida? E aí, meu parceiro, quanto tempo? Cara, tô morando aqui na quadra agora, sou o quebra galho Morando na quadra? Mas como assim quebrar galho? Senta aí, meu, senta aí, vou pedir pra mãe passar um café, senta aí Mãe, passa um cafezinho novo, depois traz aquele pedacinho do bolo de milho Bolo de milho? Tua mãe tá aí também? Sim, sim, deixa eu te contar, cara Então, comecei quebrando um galho ali, um galho aqui Ah, falta um pra jogar, quebra um galho pra nós Aí, ah, jogava no gol, ah, faltou um com o atacante, ah, faltou um na lateral Aí, cara, quando eu vi, eu tava jogando todos os horários Aí comecei a quebrar galho, quebrar galho Cara, tava jogando todo dia, aí minha família começou a me assistir A gente começou a vir pra cá, e agora a gente tá morando aqui Trouxe minha família pra morar pra cá, sou o quebra galho oficial da quadra agora Nossa, cara, tô impressionado Ô, dona Mara, tudo bom? Tudo certo? Então quer dizer que agora vocês estão vivendo aí? Sim, meu parceiro, agora a gente tá vivendo aqui muito bem, graças a Deus, né? Consegui dar uma vida melhor pra minha família No vestiário 2, ali tá morando o pai e a mãe, né? Nossa, que legal, cara! A gente mobiliou tudo o vestiário, no 1 aqui moro eu, né? Eu, minha mulher, as crianças, a gente mora tudo no vestiário 1 aí Cara, e tudo isso quebrando galho Nossa, boleiro, realmente tô muito impressionado Eu não sabia que você dava pra viver disso Então agora quebrar galho virou tua profissão Sim, sim, cara, então agora vivo aí na quadra, quebra galho, essa é a minha profissão Boleiro, o time adversário queimou a gente, não consegue quebrar o galho hoje aí Jogaram, tô aí pra isso, né? Vamo ali, vamo ali Ô, meu parceiro, o papo tá bom, mas eu vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar, hein? Vamo lá, vamo lá Ô, pai, ô, pai Vamo jogar ali, o outro time não veio Sim, bota o uniforme azul daí, tá? Beleza Ô, mãe, mãe A senhora consegue fazer o gol ali? Sim, vamo ter que jogar com o nosso time ali Fardamento azul Tá Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, bate a bola, juvenil E deixa do teu caô, hã Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde Aonde